Música Olá, é hora de sertaneja raiz aqui na TV São Carlos. No Moda de Viola de hoje, um especial sobre a dupla João Paulo e Daniel, com vídeos do Viola Minha Viola da TV Cultura. Neste programa, além de vídeos com João Paulo e Daniel, teremos o Daniel cantando com o Macir Franco, com o Henrique e com o seu pai José Camilo. E também uma entrevista nossa com o Daniel. Para começar, um popurri de pagodes com João Paulo e Daniel, de um Viola Minha Viola de 95. Pagode em Brasília, de Ted Vieira, Lourival dos Santos e Tião Carreiro. Pagode do Ala, de Carreirinho e Oscar Triola. E Chora Viola, de Tião Carreiro e Lourival dos Santos. Música Se eu tira a broça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empatador, eu toco ele do esfora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. As flores quando é de manhã seco, o seu perfume no ar estava. A madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estala. Dois baianos brigando de facão, sai fogo quando a ação resbata. Os namoros de antigamente, se estrava por um buraco na sala. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho. Ganho dinheiro cantando, assim olha meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu descente lá no carro. Levanto de madrugada e bebo pingo seu valho. Chora Viola José Daniel Camilo. O Daniel nasceu em 9 de setembro de 68, em Brotas, instância turística da região central do estado de São Paulo. Onde já nasceram José Henrique dos Reis, o João Paulo, em 28 de julho de 60. Em 82, João Paulo e Daniel começaram a carreira profissional. Num Viola Minha Viola de 93, cantaram a moda de viola Nelore Valente. Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro. Em criança, eu aprendi a empreender o gado leiteiro. Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero. Tinha um becerro doente, a ordem do fazendeiro. Mate logo este animal, e desinfete o mangueiro. Se essa doença espalhar, poderá contaminar O meu rebanho inteiro. Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar o animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos, eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido Com ervas e vencimentos, seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava, e o leite que o padrão dava Com ele era dividido Quando o fazendeiro soube, chamou o meu avocinho Disse você foi teimoso, não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda, amanhã logo cedinho Aqui no feire o vovô, como uma chaga de espinho Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício O vovô arruma um serviço Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro já era um boeirado Valente, forte, tronco do manso e bem ensinado Automóvel do atoleiro Ele tirava os punhados Por isso na redondeza ficou bastante afamado Até que um dia noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava apressado O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O seu filho estava vivo Seu pai disse a solução Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou lhe explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Este melhor e valente É o bisseguinho doente Que o Senhor mandou matar A dupla João Paulo e Daniel Gravou oito discos O primeiro saiu em 85 Bancado pelo pai do Daniel Desse LP Vamos recordar a música Siriema do Cerrado Siriema do Cerrado A pisar o chão molhado O orvalho que caiu Cante para o sol surgindo Aos botões que vão se abrindo E pra lua que dormiu Eu fui sol na vida dela E o luar do amor foi ela Mas sumiu não sei porquê Siriema das Campinas É igual a minha sina O destino de você Siriema do Cerrado Magoado é seu cantar Por planícies e montanhas Acompanha meu penar Mas seguidos Põe a Deus Coraceiros e paixões Você é a sentinela Nas janelas dos retornos Se é uma doce e pássio Minha vida é um descampar Como campos no verão Se vier do meu pé A bater o satisfeito É meu triste coração Sou aquele das estradas A tocar minha boiada De saudade e solidão Quando ouço o seu canto Sinto um ribeirão de pranto Vibrantado o coração Siriemado, selado Magoado é seu cantar Por danices e montanhas Acompanha meu penar Vai seguindo os boiadeiros Coraceiros e paixões Você é a sentinela Nas janelas do sertão A primeira moda de viola gravada por João Paulo e Daniel No seu quinto LP em 94 Foi Dia de Visita E vamos relembrar com Daniel e Moacir Franco O autor da música Minha vida nesta cela É olhar pela janela É olhar pela janela E esperar No domingo lá vem ela Caminhando sempre pela Me consolar Traz notícias da cidade onde explica essa verdade Eu lhe perdi Foi um crime sem motivo Dois ou três aperitivo E eu tô aqui Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Tinha tudo o que sonhava A morena se guardava Só para mim Tinha belos companheiros Com defeitos pra terceiros Mas não pra mim Todo sábado cerveja Peixe frito na bandeja E aipim Depois banho e barba feita A gravata manha ajeita E ela enfim Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Na carteira de um qualquer Eu vi a foto da mulher Minha paixão Tinha data bem recente Falava de um beijo ardente Perdi a razão De repente uma cegueira Com ódio na peixeira Eu ataquei Ninguém mais me segurava O ciúme comandava E eu matei Aqueles olhos verdes Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar De repente escuro um grito Meu amor de olhar aflito Na multidão Foi caindo de joelhos Me gritou de olhos vermelhos É meu irmão É meu irmão Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar A visita da esperança Que nasceu uma criança Me libertar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas aquela criança Vai me libertar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas aquela criança Vai me libertar Estamos de volta Este é o Moda de Viola Especial João Paulo e Daniel A TVE resgatando A sertaneja raiz E homenageando A dupla de Brotas Pouco tempo depois Do lançamento Do oitavo disco Da dupla Ocorreu o trágico acidente Em 12 de setembro De 97 No quilômetro 40 Da rodovia Bandeirantes Quando João Paulo Aos 37 anos de idade Voltava pra Brotas De madrugada Após um show Em São Caetano do Sul Daquele disco A última composição De João Paulo Em parceria com o Rick Da então dupla Rick Renner A primorosa Poeira da Estrada Que vamos ouvir Na interpretação De Daniel Com o Rick Levantei a tampa Voltei ao passar Meu mundo guardado Dentro de um baú Encontrei no fundo Da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia Estrada que antes era a boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada Poeira da estrada Só resta a saudade Poeira na cidade É a poluição Não se leva a quem Vindos tocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudades do campo Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas de vião Estrada que era vermelha Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era a boiadeira Estrada de poeira Estrada que era o sol carreira em 2012, com um show que se tornou o DVD 30 Anos, lançado em 2013. Hoje são 17 CDs da carreira solo, mais 5 DVDs. Além de ser um cantor romântico por excelência, Daniel não deixa de incluir Sertaneja Raiz em seu repertório. De 2000 a 2005, lançou 3 CDs no projeto Meu Reino Encantado, em que gravou uma coletânea de Sertaneja Raiz, com a participação de várias das melhores duplas caipiras. Para o quadro da declamação, escolhemos a letra da música que deu título a esse projeto, Meu Reino Encantado, autoria de Valdemar Reis e Vicente Carvalho. Primeira gravação por João Mulato e Douradinho, em 1980. Aqui vai a declamação, com a base maior em violão de 12 cordas, executada por Tony Pochetti. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado para apartar bezerro e, ao lado, um grande mangueirão. No quintal, tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto para guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã, eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante, as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas e 16 canzites encostados no pé da figueira. Todo sábado, eu ia na vila fazer compra para a semana inteira. O papai ia gritando com os bois. Eu, na frente, ia abrindo as porteiras. Nosso sítio, que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gato. E partimos para a cidade grande. A saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou polonhão e acabou-se o meu reino encantado. Hoje, ali, só existem três coisas que o tempo ainda não deu fim. A tapera velha, desabada, a figueira acenando para mim. E, por último, marcou saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Agora vamos conversar aqui com o Daniel, que está em São Carlos para um show no Oasis. Daniel, que prazer falar com você. Prazer é meu, prazer é meu de conhecer essa casa. É uma casa que tem feito alguns eventos, trazido alguns companheiros aí de carreira. E o privilégio de cantar para essa região, que é a minha região também. São Carlos é a nossa vizinha e sempre nos recebeu com tanto carinho, com tanta dedicação. Tenho certeza que vai ser uma noite especial e a gente vai poder trocar essa energia gostosa, já que estamos batendo aí os mais de 30 anos de carreira, mais de 30 anos de história. E esse povo aqui faz parte de tudo isso, né? Legal. Daniel, os amantes da Sertaneja Raiz são muito fãs de você. E gostariam de saber se poderá haver um novo projeto do tipo do Meu Reino Encantado. Olha, eu, na verdade, fiz esse projeto por satisfação mesmo, porque a gente tinha esse sonho. Quando o João Paulo estava aqui ainda, a gente vinha cantarolando nos hotéis da vida, nas viagens que a gente fazia, com o intuito de um dia, quem sabe, fazer um projeto dessa forma, dessa natureza. E infelizmente não foi possível. Quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro Meu Reino Encantado, achava que seria o único também. E já praticamente é uma trilogia, já são três projetos dessa natureza. E o grande sonho, um dos grandes sonhos que eu tenho, tenho muitos sonhos ainda pela frente, mas um deles é fazer um projeto desse, com um DVD, contando um pouco, assim como vários artistas já fizeram. Inclusive a gente tem aqui a presença hoje de um dos filhos do César, do César, da dupla César e Paulinho. E eles lançaram recentemente um projeto maravilhoso, gravado e com participações, enfim, voltado para essa coisa da música raiz. A gente que veio da roça, realmente, eu não nasci na roça, mas tem o veio ali, enfim, meus pais se conheceram assim. Então a gente sabe o que isso significa e valoriza muito esse estilo. Eu acho que é a gente viajar o mundo inteiro, mas jamais deixar o quintal da casa da gente. Então eu realmente tenho um carinho todo especial com esse estilo, espero poder ter a oportunidade de fazer um projeto assim. Muito bom. E quando você canta com seu pai na TV, em shows, é só para recordar o tempo de cantar em dupla com a sua maravilhosa primeira voz? Ou tem algo a mais cantar com seu pai? Ah, existe um algo a mais, né? O fato de você poder ter o pai do lado, em primeiro lugar, já é um dos maiores presentes que a gente recebe, né? E saber valorizar isso, né? Às vezes a pessoa tem essa oportunidade de ter o pai do lado e não sabe o valor que isso tem. E o meu pai realmente, dentro de casa, dentro da minha família, ele e a minha mãe, sempre foram os dois suportes para a gente, né? E nos deram a oportunidade de sermos o que a gente é hoje. Na verdade, eu sou um pouquinho daquilo que o meu pai é, porque o meu pai realmente é muito grandioso naquilo que faz, naquilo que realiza e é meu grande professor. Então ter o pai do lado, cantar com o pai, né? Ter ele como parceiro e a voz brilhante que ele tem. A gente fez um projeto agora que não foi uma pretensão de ser um projeto, mas está virando um projeto de um DVD. Que nós fizemos em Brotas, no final do ano passado, na minha terra natal. E meu pai cantou duas canções comigo e eu fico vendo as duas vozes casadas ali. Isso é muito bom, sabe? O privilégio de ter o pai do lado fazendo isso. Muito bom! Obrigado! Eu que agradeço! Muito obrigado! Muito obrigado pelo carinho de vocês, por nos recepcionar mais uma vez. Estamos nos aproximando do Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais para todo mundo. Apesar de que o Dia dos Pais são todos os dias, mas já que estamos vivendo essa época importante, felicidades a todos vocês. Obrigado por me receber dessa forma sempre aqui nessa região. E para encerrar esse Moda de Viola, vamos rever o Daniel cantando com seu pai, José Camilo, a música Fazenda São Francisco, do repertório de João Paulo e Daniel. Grande abraço! Eu fiz a maior promessa Para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma bancada Para o Criador do Norte Nascer cadê o presente Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um doido e corte O mestizo era fraco E até na sombra em vestia A filha do fazendeiro Molhando os lábios e circia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse cor É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei o par de escora E passei a mão na peia Peguei o mês que sou a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esfermeava Foi apertando a boleia Mas quando sentei no novo O fogo eu vi a coisa feia O fogo saltou a porteira No primeiro corpo fiado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o portado Sai a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do vestiço Batiam no ladeado Parou pegando nas foras Joelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio o lixeiro E disse você provou Serviam e boiadeiro Dos breios que vou lhe dar O rei joel primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Em 2009 Daniel atuou no papel de um boiadeiro Na novela Paraíso E no cinema Foi protagonista da refilmagem do filme Menino da Porteira A pré-estreia desse filme Ocorreu na reinauguração do cine São José Em Brotas Restaurado por ele e Daniel Em 2014 Foi lançada a biografia Daniel Minha Estrada Este foi o Moda de Viola Especial João Paulo e Daniel Os vídeos apresentados São todos do programa Viola Minha Viola Da TV Cultura Obrigado pela audiência Não perca o próximo Um abraço do José Ângelo Pra você